É sacanagem, né? Agora, dar carne de cachorro para as crianças do Rio Grande do Norte que ficam nas creches e nas escolas, vocês estão de sacanagem, né? Mas não acabou não, gente. Foi aprovado pela Câmara dos Vereadores que todos os animais que forem apreendidos e depois do oitavo dia não forem reclamados, eles serão abatidos e a carne será doada para as creches e escolas, para as crianças comerem. Exatamente. Eu vou pegar um vereador desse, filha de uma puta, e levar o filho dele e sentar na porra da creche lá para ele comer essa carne. Porra, só pode estar de sacanagem com a minha cara, mano. Porra, não é possível. Olha a reportagem aí para você poder entender. Isso é putaria. E eu fico pensando, o que um merda desse fica fazendo em casa? Será que ele fala assim, deixa eu ver que mentira que eu vou falar hoje aqui. Vou falar qualquer bosta. Porque não é possível que esse cara não saiba ler. Não é possível. E não é possível que a pessoa tenha coragem de falar uma bosta dessa, uma mentira dessa, absurda. Porque basta você ir no site, é só você ir no site da Câmara dos Vereadores e baixar o projeto. Foi o que eu fiz. Falei, o que esse cara está falando? É uma bosta. E provavelmente é mentira, porque está na cara dele que ele é mentiroso e está na cara dele que ele é uma pessoa totalmente desprovida de inteligência e de qualquer bom senso para ir buscar o projeto real. Então eu vou botar o projeto aqui para a gente ler junto o projeto, para vocês verem a que nível chega a imbecilidade de certas pessoas. Porque esse cara aí, eu não sei o que dizer sobre ele, de tão idiota o que ele falou. Então vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o projeto de lei número 094 de 2021. Estabelece normas de apreensão de animais no perímetro urbano. Determina critérios para liberação e dá outras providências. A Câmara Municipal de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, aprova. Isso aqui é um documento oficial, tá? Eu baixei o documento oficial. Diferente desse bando de jumento, imbecis, idiotas. A lei tem por finalidade estabelecer normas para manutenção da zona urbana a salvo da invasão de animais brutos. Então o que eles estão fazendo? Boi entra na cidade, cavalo entra na cidade, Outros animais, javalis, porcos, entram na cidade e eles podem machucar pessoas, eles podem destruir carros, eles podem acabar com a cidade, podem machucar pessoas. Então o que eles estão fazendo? Uma lei para quando eles pegarem um animal no meio da cidade, eles tomarem alguma providência com relação àquele animal. A prefeitura basicamente vai pegar esse animal perdido e definiu algumas regras aqui. Olha lá, vamos lá. Parágrafo único. Consideram-se animais brutos para efeito desta lei. Animais cujas características são típicas de criação campestre. Animais cujas características, animais que por sua natureza ofereça risco à integralidade física dos cidadãos. Então animais grandes, brutos, animais violentos, esses animais podem ficar soltos na cidade e machucar muita gente, tá? Animais que, mesmo sendo considerados domésticos, cause prejuízos a terceiros, né? Então, por exemplo, pode ter um animal que é doméstico, mas ele cause prejuízos a terceiros. Então, por exemplo, aí sim um cachorro, tá? Aí sim um cachorro. Caso de um pitbull, caso de um cachorro bravo, né? Que pode sair pela rua e machucar alguém, tá? Animais que possam servir de agentes transmissíveis de patologias. E animais vadios, tá? Animais vadios são animais abandonados ali que vivem na rua, tá? Aí tá aqui, ó. Ó lá. Eu vou pegar a parte que falaram de comer cachorro. Em se tratando de animais desconhecidos, a primeira vez que forem localizados em vias públicas, serão conduzidos para fora da zona urbana, né? Então, se eles estiverem localizados em zona urbana, eles serão retirados e levados para um outro lugar. Se o mesmo animal voltar a invadir a zona urbana, o fiscal apreenderá em local apropriado designado pelo poder público. Em se tratando de animais desconhecidos, a primeira vez que forem localizados em vias públicas, serão conduzidos para fora da zona urbana e o proprietário será notificado formalmente do ocorrido e convidado a tomar providências no sentido de não permitir nova invasão. Ou seja, na primeira vez que o animal fugir para uma avenida, para uma rua, ele vai ser notificado e não vai acontecer nada com ele. Aí depois, ó. A reincidência do animal nas vias públicas implicará em sua apreensão e seu proprietário estará sujeito a sanções descritas, tá? Da destinação... Aí eu vou ler esse capítulo aqui, que é o capítulo 3, tá? Eu vou ler aqui, ó. Da destinação dos animais apreendidos não requisitados por seus proprietários. Ou seja, olha lá. Na hipótese dos animais não serem requisitados por seus proprietários no transcurso do prazo previsto, o poder público tomará as seguintes providências. Olha agora! Olha agora a merda! E eu vou falar. O pessoal não quer ler. É só ler. Não tem nada a ver com cachorro. Isso aqui são animais. Se caso um animal seja encontrado no meio da rua e ninguém for lá reivindicar esse animal, reivindicar esse animal, né? Dizer que é proprietário desse animal. Um, sendo animais que culturalmente são usados para consumo humano e estando estes em perfeitas condições de saúde, serão abatidos sob inspeção sanitária do município e sua carne destinada a creches e unidades escolares municipais. Eu vou ler de novo, ó. Sendo animais que culturalmente são usados para consumo humano desde quando o cachorro é culturalmente usado para consumo humano no Brasil. Aí eu quero que alguém me responda isso. Tem alguém que pode me responder isso? Aí eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Gente de esquerda estava acusando bolsonaristas, acusando que vereadores bolsonaristas queriam da carne de cachorro para crianças e tinham bolsonaristas falando a mesma merda de que vereadores estavam tentando dar carne de cachorro para crianças. Vocês conseguiram ler direitinho aqui o que eu escrevi? Deu para ler? Aí eu vou ler o item 2 para vocês agora. Eu vou ler o item 2. Então no item 1 está escrito aqui, ó. Sendo animais que culturalmente são usados para consumo humano, a sua carne será destinada a creches. Aí 2. Olha o item 2 aqui, muito claro, muito claro. Sendo animais cuja carne não seja utilizada para consumo humano, ou seja, cachorro, gato, qualquer coisa que a gente não coma, porque não tem nenhum brasileiro que anda comendo cachorro, a própria direitos animais, ninguém autoriza a comer cachorro aqui no Brasil, principalmente pelas doenças, pelas entidades de inspeção. Então vamos lá. Sendo animais cuja carne não seja utilizada para consumo humano, serão estes doados a pessoas físicas ou jurídicas radicadas fora da zona urbana. Não é a carne que será doada, é o animal que será doado. Animais doentes e bem como os não pretendidos na forma do inciso anterior, serão abatidos e enterrados fora da zona urbana. A doação determinada do inciso 2 deste artigo será feita mediante termo de doação preparado pelo órgão doador, em que conste a identificação do beneficiário, a espécie do animal doado, com suas características físicas, o local de destinação e a data de sua assunção pelo beneficiário. Eu fico revoltado com tanta bosta que falam por aí. Pessoas totalmente irresponsáveis, vagabundas. Pessoas que precisam ter um mínimo de responsabilidade para meter a cara na internet e falar alguma coisa que preste. Entende? O pessoal mente, mente. Eu vi um monte de bolsonarista. E vou falar para vocês, eu vi gente que não só bolsonaristas, eu vi gente de todos os meios políticos aí, falando que essa cidade queria dar cachorro para a criança comer, gente. Era só ir no site e baixar o projeto. Só isso. O documento oficial. Simples assim. Ninguém está dando carne de cachorro para a criança. É mentira. Tá bom? Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder quando você tiver acesso a esse corte aqui. Compartilhe. Para não deixar que pessoas assim continuem fazendo esse mal para a sociedade, desinformando e às vezes até deixando pessoas revoltadas e podem até ir lá agredir algum vereador que participou da votação dessa lei. Entende? Então isso pode virar até um caso de agressão. E isso é muito grave. É muito grave.